Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV E vamos para as manchetes do dia, né? Começando pelo buchicho Vladimir Alves, boa tarde Boa tarde Sônia, boa tarde a todos Duelo entre famosas, quem pode mais, chora menos Uhum, vira guerra, tá sabendo do que Tiago Rocha, boa tarde Daqui que a sua falta é minha, Felipe Olha, hoje eu vou falar do look de uma famosa na maternidade, Sônia Abrão Ah é? Então tá bom, boa tarde, bafão de filificantes, boa tarde Olha, e uma atriz reúne na mesa muita comida e famosos, viu? Ah, coisa boa Pois é, eu conto pra vocês já já Daqui a pouquinho tem tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Mais uma cadeira vazia, quem vem pra essa cadeira hoje, quem vai participar da nossa roda? Quanta coisa na frente da cadeira vazia Tira tudo da cadeira vazia? Muita coisa Olha a cadeira vazia, gente, aqui ó Tá aqui Tá aqui a nossa cadeira vazia Quem estará aqui, quem hoje vai ocupar essa cadeira aqui no nosso programa? Então daqui a pouquinho você vai ficar sabendo Tenho certeza, aliás, eu não tenho certeza de nada Não! Ah, eu acho que eu matei a charata daqui, ó Aguardem a surpresa, aguardem Não é? Caramba! Não tem nada Então é pra você realmente dar tratos aí à sua imaginação Pode ser alguém que esteja de volta, aqui é o nosso programa Pode ser um convidado, uma convidada muito especial Você não sabe quem é? Ah, eu sei que não é o Jean Rios hoje Não é o Jean Rios? Não é o Jean Rios Convidado de volta Tem esse quadro? A última Pegou? A última Pegou o que é? É A fazenda convidada de volta O que é isso? Da fazenda de voltar aqui? A gente tá falando da fazenda É o convidado que... Aí a Sônia deu outra dica Convidado de volta Convidado de volta Convidado com mais uma vez ao nosso programa Então é assim Olha, menino do Rio, tal, não sei o que Olha, menino de São Paulo, não sei o que Ah! Entendeu? Congelados, nada, nada a ver Então não é Aguardem aí que já é um convidado muito especial Eu sei Mas por que fazem isso com a gente? O pessoal de casa acha que a gente sabe Não, eles não sabem Minha mãe vai gostar? O diretor só que me contou Contou? Minha mãe vai gostar? Por que vocês fazem isso com a gente? Não sei Provavelmente Acho que não tem quem não goste Mas eu vou parar de achar Já, já, antes que eu leve bronca Tá Cena semelhante Com café e com outras coisas lá Água, da melhubra Não chegou a ser tão nojento Era nojento Ei, 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 ei Olha lá Meu Deus Acho que a nossa cadeira vai ser compara Deixa eu te recebê-lo aqui O privilégio meu Que alegria A cadeira é sua, é muito especial Você estava na Fazenda? Eu volto aqui já Bom, de volta aqui a nossa roda da fofoca Com esse convidado muito especial Que ele não é apenas um convidado do nosso programa Ele é o novo integrante do nosso time, da Rede TV Um programa todo dele, Manhã do Rony Que estreia já na próxima segunda-feira Que bom, hein, Rony? A gente ficou tão feliz, todos nós aqui A gente achou boa demais Soninha, eu estou com iceberg na barriga Você não faz ideia Agora está um pouco melhor Eu estou com borboletas no estômago Ai, Deus do céu É muita responsabilidade Ainda mais essa coisa, Soninha, que eu vou dizer para você Eu não tenho a habitualidade Eu não tenho, sei lá, a atitude comportamental De fazer programa de manhã Ah, você nunca fez programa nesse idade? Não, é sempre de noite É legal, é uma novidade Eu vou ter que mudar, de certa forma Eu vou ter que mudar esse conceito Você acorda cedo? Que horas você vai estrear? Nove horas? Nove horas começa o programa de nove às dez e meia E eu vou dormir duas da manhã Dois e meia Agora eu vou ter que estar lá Eu vou ter que acordar às cinco e meia Para chegar mais cedo Você conhece o filme? Sim Passar a pauta, aquela coisa toda e tal Eu vou ter que me readaptar Vai ser uma coisa... Mas eu estou tão feliz Ah, mas eu me imagino mesmo E nós estamos muito ansiosos Para essa próxima segunda-feira Já poder curtir manhã do Rony Vocês não vão fazer pergunta não? Não, porque nós aqui no Nua Tarde é Sua, Rony Você deve, claro, ter acompanhado Porque você sempre acompanha o programa Acompanhe Você também gosta de fofoca? Você e a Kika viram que nós aqui sentimos muito a sua saída temporária da televisão Foi E torcemos para que você voltasse o quanto antes para a televisão E ter essa notícia tão boa assim E principalmente aqui na RedeTV Junto com a gente, como a Sônia disse Aqui estou ao lado de dois excelentes profissionais da comunicação Amigo não vale Então isso é um primor É uma coisa assim... Uma joia Posso dizer que é uma joia Obrigado, querido Você voltar à televisão De onde nunca deveria ter saído E justamente aqui conosco na RedeTV E aqui no nosso time, né? Muito legal Eu me lembro quando vocês reclamaram Quando eu saí Muito Nós ficamos indignados Nossa, eu briguei Eu briguei Ele pôs a gazeta na geladeira Pôs a gazeta na geladeira Mas olha Como come Mas eu devo muito a eles Eu não posso ter essa falta de carinho com quem teve comigo durante 15 anos 15 anos? Você não pode Fiquei 15 anos O que você não pode é obrigar uma pessoa Ou uma mãe, uma empresa, como é o caso aqui Não tem recursos para manter você e a sua produção E você obrigar a que isso aconteça Pelo contrário Deixei todos os meus amigos lá Ótimo Não tenho problema algum com a gazeta Fiquei 15 anos Alguma coisa deve ter dado certo Sim, sim Mas sempre com o pezinho aqui Eu não sei porque É engraçado Desde 2004, gente Eu estava falando com o Marcelo outro dia Que eu estava fazendo todos os programas, né? Da RedeTV Aí o Marcelo disse Ei, noivado longo, hein? Mas acabou em casamento É, acabou em casamento, foi Foi isso mesmo, né? Estou muito contente Muito contente Fez o Mega Senha Fiz, fiz Jogou bem Ganhamos O rapaz aqui é um judei ganhou Saiu de lá com um dinheirinho bom também Marcelo vai ficar tão feliz De a gente já ter falado o resultado Não, ninguém assiste Ninguém assiste Nós estamos ouvindo Esse é tradição Porcaria Marcelinho, me perdoa Ai, Soninha, me desculpa Marcelo no telefone Marcelinho, me perdoa É o hábito de fofocar, né? Exatamente Ai, meu Deus do céu Ô Rony, como é que vai ser amanhã do Rony? O que a gente pode esperar a segunda-feira? Olha, não se pode reinventar a roda Eu acho que Eu tenho uma certa resistência a essa conversa Ah, é um novo formato Compramos o formato O formato Gente, nós somos tão criativos Nós brasileiros Principalmente nesse mistério nosso aqui Sim Nós temos oportunidade Você vê por que esse programa é um sucesso Porque vocês são criativos É uma coisa Ah, mas existe programa nesse sentido? Existe Só que o talento e a vocação aqui falam mais alto O que é a televisão em síntese? É exatamente a prestação de serviço A informação e o entretenimento Sim É o que vocês fazem Eu não vou fazer diferente Vai ser uma revista eletrônica Hoje é muito difícil você ter, sei lá Pegar uma revista bonita de papel cuchê E ler Porque tudo hoje é digital É E eu tenho uma resistência muito grande Essa digitalidade Então a ideia vai ser uma revista bacana Que você possa ler Elegante, mas simples E que você ao invés de folhear Você vai assistir É simples assim Não tem que inventar muita coisa A televisão durante algum tempo Há anos atrás Mas ela se sustentava num tripé Que eu acho absolutamente discutível Que era a escatologia A pornografia e o sangue Só que vocês têm consciência disso Que hoje o próprio cliente Aquele que nos ajuda a pagar a nossa conta No final do mês Que jeito é isso Não quer mais isso Ele não está em busca da audiência Ele está em busca de um produto Bem feito e bem entregue Ele quer conteúdo em ordem Sim É o que vocês fazem Por isso está cheio de mexãs De patrocinadores De tudo aqui Muito obrigada Ou não é É isso Não vou inventar De jeito nenhum Vai ter tudo Tudo Segunda às nove Estaremos Pode tomar vinho de manhã Aí é um problema Eu estou pensando no vinho Estou preocupado Se pode tomar vinho de manhã Existe uma certa legislação Que você sabe No Brasil você não pode se planejar Porque tudo muda na calada da noite Sim E dizem que você pode tomar o vinho Mas não pode mostrar a garrafa Não pode Eu não sei Eu acho melhor E mais prudente Eu tomar vinho em casa Eu também acho Até Toma suco de uva Toma suco de uva Toma o vinho Mas fala que Põe numa java Põe numaquela chava Põe numaquela chava Põe numa 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 chava Ai 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 Suco de uva gente Mas enfim Botar num decanter Um suco de uva Ai meu Deus do céu Mas eu não sei Eles estão falando disso Porque o fato de eu ser sommelier Faz com que as pessoas imaginem Que vai ter vinho Mas de manhã não vai Eu sei que não Não pode Não vai Chambém Ah Chambém É a minha praia E do diretor desse programa Nossa O diretor ama Nossa Como tomamos champanhe Na nossa vida O diretor E eu Meu Deus Jura As grandes revelações Fofoca gente Fofoca Dentro da Lá da Da minha adega Tem uma Prateleira Inteira Só de champanhe Chama-se Prateleira Elias Quando Quando É grande É bem É bem Servido É bem grande E tem uma E tem uma coisa O Elias É essa? É Essa é a prateleira Elias? Essa aí Exatamente essa aí E na cego é a parte de baixo Não acredito E o Elias Com a coisa dele de vegetarianismo E tal coisa A Kika fazia uma Uma salada Que era uma farofa com espinafre Uma coisa maravilhosa Que ele gostava muito Foi anteontem Não Foi na segunda-feira A cozinheira A cozinheira Já sabe tudo O que vai ter Vai ter não sei o que Vai ter A salada Elias O nome dele O nome dele Olha Elias Tá vendo Que moral Na casa Tá moral de verdade Isso aí é o meu Brinquedo Meu Deus do céu Você ama mesmo Gosto Gosto E essa revista Vai ter fofoca? Olha O que vai ter É notícias Desse universo Nosso Artístico Do mundo Do mundo Da celebridade A gente já sabe Que é fofoca Fofoca É fiocega Fofoca Fiofó 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 Não Fiofó Não É fiofó Então começando Eu acho que falando Realmente acho que de fofoca O Rony tá aqui conversando E eu tô observando A sua pele Rony Rony É uma coisa absurda Como assim? Você cuida O que que você faz? Eu não faço nada Nada Engraçador Fiz harmonização Pode ser Eu vou contar uma história Você nunca fez nada? Não Tem uma aplicação? Não Nunca fiz nada Por isso que eu não mudo a fisiologia Olha eu tenho 78 anos Mentira Mentira Eu sou de 1944 Meu Deus Que lindo E eu nunca fiz nada Não que eu seja contra Por exemplo E mostra mesmo Esse papo aqui que eu tenho A Kika diz Você tem que fazer Você tem que tirar isso Você trabalha com comunicação Tem que fazer Arrumaram tudo Médicos Tudo Fizeram os exames Na hora H Tá esperando até agora Mas Se tiver que fazer Eu faço Não tem problema nenhum Nesse sentido Mas eu não faço Nada Andaram me chamando de metrosexual Algum tempo atrás Até porque eu tenho Mesmo Significa Eu tenho uma visão Muito feminina Da vida Porque eu vejo O mundo com olhos de mulher Sendo homem Sendo macho Mas Eu tive uma coisa Que não foi Uma situação Que não é única Mas é muito raro Em relação aos homens Eu fui pai Com guarda de filhos Então passei Se você me interessar Por cama Mesa Banho Moda Só pra você ter ideia Se você não gostar De uma roupa Que a Kika estiver usando Briga comigo É você que escolheu Olha Do sapato A lingerie Eu até Mas às vezes Você tira tudo A ideia é essa A ideia é essa Eu falo Eu falo muito Com esses bonitões Que são Imagina Eu vou comprar Rapaz Compra lingerie Pra sua bonitinha Porque é a última Piaça de resistência É você que vai tirar Por favor Tem que caprichar Então Porque eu tinha uma menina Vestia a minha menina A Alessandra E a Kika acabou De criar Os meus filhotes Em relação A essa coisa Que vocês estão falando De pele Não sei se chegaram A ver uma entrevista Com a rainha mãe Isso tem uns Quatro anos atrás Ou três anos atrás A rainha mãe A mãe da rainha Elizabeth Um rapaz Um jovem Da British Broadcasting Corporation Na BBC Foi lá fazer Uma entrevista com ela Majestade A que a senhora Atribui Essa longevidade Essa sua vida Gin meu filho Igual a filha A rainha Elizabeth II Também A base de gin Todo dia Tomava um dry martini Tomava uma fruta De champanhe Tá vendo só Elia Tomava uma fruta De champanhe Antes de dormir Todo dia Todo dia Tinha bom gosto E um vinhozinho Na hora do almoço E do jantar Tá aí Tá aí 90 e cacetada Eu não bebo Então começar a virar Maracujá de gaveta Você tá linda Você sabe disso Muito obrigada Não, você sabe Soninha Imagina Não bebo Qual é o segredo Pra manter uma carreira Longe das polêmicas Porque você tem décadas Não é? Mas eu queria saber isso Mas eu acho que daqui a pouco A gente responde Não se lembra O que você quer fazer Diretor O Rony responde agora Daqui a pouquinho O Rony vai responder Essa pergunta Do Tiago Rocha E tem muitas perguntas Que nós vamos fazer Pra ele hoje aqui Respondo tudo Soninha Porque profissão de vitrine Você não pode esconder nada Tá certo Olha, ele vai ficar Participando da nossa roda Também Muita coisa Ele vai comentar Aqui com a gente Tá bom? Mas vamos pra nossa Primeira página São três e meia Em São Paulo Horário de Brasília E aí O nosso assunto Volta a ser Programa de televisão As encrencas Nos bastidores E é claro Que daqui a pouquinho Eu vou chamar O Alessandro Eu ia falar Direto do Rio de Janeiro Mas não Ele tá em São Paulo O Alessandro Lobianco Pra contar essa história Pra gente É mais uma etapa Mais um auge Vamos dizer assim Do esquema De Patrícia Poeta E Manuel Soares Agora gente A briga tá feia Já tava Agora tá muito mais Infelizmente Rônia É muito triste A gente ver profissionais Se digladiando Mas é o que tá acontecendo Pano de fundo disso Lobianco vai explicar Pra gente Porque é uma nova pesquisa Com resultados Que a Patrícia Não esperava Eu acho que o Manuel Também não esperava E a partir daí A coisa que já era ruim Tá piorando E aparece que essa situação Vai até o final do ano Porque o novo arranjo Novos apresentadores Todas as mudanças Que possam vir a acontecer Vão ficar tudo pro ano que vem E pra abril do ano que vem Como o próprio Lobianco Contou aqui pra gente Então o cenário Não é dos mais agradáveis Pra se encerrar 2022 Mas ele vai começar A contar essa história Agora A gente lamenta Mais uma vez Depois a Patrícia Vem e fala Tudo Faz um discurso Vazio pra caramba Mas sempre tentando Terceirizar a situação A culpa é da imprensa São os jornalistas Que falam Nada disso acontece E a gente sabe direitinho Em detalhes Tudo que rola nos bastidores Por isso que a gente Conta pra vocês Porque o nosso compromisso É com vocês Não é com mais ninguém Não é mesmo, Lobianco? Boa tarde Boa tarde, Sônia Boa tarde, Tiago Vlad, Felipe Boa tarde É o meu conterrâneo É o Rony Von Satisfação imensa Ali, ontem a gente Tava junto, né? Nós tínhamos juntos No chupim Não, não é no chupim Não, nós tínhamos Tínhamos trabalhando Nós dois É mesmo É Nós tínhamos Na rádio Trabalhando Sabe que o Rony Von Ele nasceu Em Niterói Que é a cidade Que minha mãe nasceu A cidade que eu morei Durante anos Que minha família Materna inteira Reside Então, de certa maneira Eu me sinto Próximo De alguma forma Do Rony Estados Unidos De Niterói É isso aí Nikit City Nikit City Olha, vamos lá, Sônia Como você falou mesmo Uma situação aí Que já era complicada Nos bastidores da Globo Já falo de antemão Que até hoje Nos bastidores ali da Globo Exceto quando o programa Está no ar O encontro O Manuel Soares E a Patrícia Poeta Ainda não estão se falando Não estão conversando Exceto Demandas aí Que eles precisam cumprir Por determinação Da emissora E como você falou Essa história Ficou um pouquinho Mais apimentada agora Porque, claro Com esse cenário Com essa situação Que a gente sabe Que fica insustentável Que está sem resolução E com a promessa De diversas mudanças Para o ano que vem O que a Globo Tem feito mais agora São pesquisas E pesquisas de popularidade Que eles chamam Pesquisas de popularidade Por empatia Empatia por quê? Porque eles querem saber Quem está mais No gosto do público Para saber como direcionar Essas mudanças aí Para abril do ano que vem Quando estreia A nova programação Da Globo De 2023 A gente teve acesso A uma dessas Últimas pesquisas Que ficaram prontas Sônia Acesso exclusivo E o que essa pesquisa diz E o que essa pesquisa Tem relação Com uma Uma desavença maior Entre a Patrícia e o Manuel Essa pesquisa Apontou Ela foi feita Em cima do nome De três pessoas Fátima Bernardes Manuel Soares E Patrícia Poeta E o que essa pesquisa Apontou Sônia Essa pesquisa apontou Que a Patrícia Poeta Ela tem uma preferência Hoje bem maior Por parte do público Do que a Fátima Bernardes Essa pesquisa ali Ela configurou Que a Fátima Bernardes Hoje tem um desgaste De imagem E o que o povo Falou nas pesquisas Foi que ela não abraçou Ela não teve compromisso Ela não priorizou O programa Numa época Que todo mundo esperasse Que ela priorizasse E por isso A Patrícia Poeta Hoje tem dentro Da Rede Globo E dentro ali do público Telespectador Uma imagem melhor Do que a Patrícia Poeta E como começa Essa confusão Do que a Fátima Perdão Mas isso fica um pouco Mais quente nos bastidores Quando essa pesquisa Coloca o nome Da Patrícia Poeta Ao lado do nome Do Manuel Soares A pesquisa O resultado Dessa pesquisa Foi que o Manuel Hoje tem um poder De conquista Com o público Muito maior Do que a Patrícia Poeta E uma diferença De porcentagem Absurdamente maior De um para o outro Colocando o Manuel Soares Lá em cima Como eu falei Uma pesquisa De popularidade Através Da empatia Esse foi o título Ali Da pesquisa Essa pesquisa Foi apresentada Para a Patrícia Poeta Porque não foi Uma pesquisa Restrita à reunião Todo o setor comercial Todo o setor de marketing Que esteve envolvido Nessa pesquisa Recebeu E o resultado Foi aberto Internamente na Globo A Patrícia Não gostou Claro Dessa pesquisa Uma super exposição Também Super exposição Sônia Mas assim A relação dos dois Dentro da Globo Já está tão exposta Também Que não é segredo Mais lá Para ninguém Entendeu Desafio Tanto a Patrícia Ou o Manuel Irem para o ar Ali E falarem Que isso não existe Que isso é coisa Da minha cabeça A gente sabe Aqui falando Estou olhando Para a Patrícia Olhando para o Manuel Estiverem me assistindo Vocês sabem Que a coisa está feia Que vocês não estão se falando Mas o resultado Dessa pesquisa Deixa a Patrícia chateada Porque quando a direção Leva essa pesquisa Para a Patrícia Porque ela tem que saber Ela tem que ter Esse feedback do público Ela achou Que aquilo ali Já era um recado Para que ela fosse Para o Edcasa Porque essa proposta Já foi feita Para ela retornar Para o Edcasa Ano que vem E ela teria dito Em alto bom som Para a diretoria Não quero saber De pesquisa Não volto Para o Edcasa Não quero mais Também Nada com o Edcasa Isso claro Amargou ali A relação dela Com a direção Nada certo Até então Agora com essa negativa Dela Para o Edcasa A partir de abril E a coisa E a coisa Fica mais acirrada Gente Porque nos bastidores O Manuel Ao saber Do resultado Dessa pesquisa Voltou as manutenções Fora Olha Exatamente Sônia Me passaram Que ele teria Cantado Uma espécie Ali De vitória De vitória Sem cerimônia Nenhuma Para que Chegasse Na Patrícia E ali A Patrícia Teria ficado Mais chateada Ainda Com o Manuel Por essa cantada De vitória Essa Como eu falei Essa pesquisa Ela não foi guardada Em reunião Ela inclusive Sônia Depois dessa pesquisa Se a gente observar Isso até uma Que essa ponte Também me passa Depois que essa pesquisa Foi ali Do conhecimento Do Manuel O Manuel Começou a se colocar Com mais protagonismo No programa Nas redes sociais Como apresentador Mesmo Como apresentador Mesmo A gente vê Nas redes sociais Que ele tem Postado foto Ali Com as parceiras De trabalho Enfim Está repercutindo Bastante Essa pesquisa Até mesmo Nos bastidores Do Ed Casa No Rio de Janeiro Por incrível Que pareça Gente Eu fiquei sabendo Que durante Uma reunião Do Ed Casa No Rio de Janeiro A relação Entre a Patrícia E o Manuel Está sendo usada Como exemplo De falta De relacionamento Entre colegas Na apresentação De programa Então vocês podem ver Em que peta Isso A situação Ainda é De desespero A nível De relação Interpessoal Dos comunicadores Ali do encontro Não, é E se você pensar Que até abril Tem muita água Para passar Embaixo dessa ponte Realmente A situação É complicada Eu estou vivendo Para concluir Sônia Eu queria só reforçar Por que essas pesquisas Estão sendo feitas Porque a Globo Porque a Globo Pretende mexer Nessa programação A partir de abril De 2023 Essa pesquisa Não está sendo feita Por nada não Tem muita coisa ali Sendo trabalhada Em torno dessas pesquisas E essa é uma só Que eu tive acesso Mas outras Estão sendo realizadas Pesquisas de empatia Uma fulminante Aí para a Patrícia Poeta Que veio confirmar Tudo que a gente Sempre disse Aqui no nosso programa Que realmente Ela estava bem melhor Que a Fátima no encontro Que tinha largado mão Que realmente Não se comprometeu O público estava chateado Com essa atitude realmente E nós aqui também Sempre fomos muito Favoráveis A Patrícia assumir E ser a sucessora Da Fátima No encontro Mas aí quando a Patrícia Assume e relega O Manuel Soares A condição de assistente De palco Que não tem nada de mais É um trabalho super válido E fundamental Para a gente Só que não foi para isso Que ele foi desigual Ou seja Houve uma inversão toda ali O público percebeu Percebeu o comportamento dela Que muitas vezes Chegou mesmo a humilhar O Manuel Soares A falar Olha o seu lugar é aqui Esse palco todo aqui é meu Se você quiser Fica ali no meio da plateia Fica ali no cantinho do palco Era isso Segura essa bandeja de coxinha Segura a bandeja de coxinha Como chegou até a acontecer E o público foi desgostando Da Patrícia Então é muito sério O que ele está falando E é isso que o nosso GC ali Reflete Essa disputa A Patrícia ganha da Fátima Mas ela perde Perde muito E perde feio Do Manuel Soares Por tudo o que aconteceu Só que agora Eu acho Que se o Manuel Começar a botar banca Se deixar subir a cabeça E se comportar Como é Eu sou também o dono Da cocada aqui A coisa pode reverter Porque o público Tem sensibilidade Muita sensibilidade Que não pode ser subestimada De maneira alguma Mas enquanto você estava falando aí Eu estava vendo O senhor profissional de TV Aqui Que já trabalhou Com muita gente também Fazendo não, não, não Com a cabeça Porque é difícil De aceitar isso É muito difícil Na verdade É um ambiente tão pesado É porque Nós de alguma maneira Temos que ter uma atitude Comportamental Fora Quando o Tiago perguntou Para mim Como é que você Conseguiu esse tempo todo Viver Sem se envolver em nada Por uma razão muito simples Todos nós aqui Somos produtos Para a indústria Da televisão Exatamente E da comunicação Só que Esses produtos São abrigados Por seres humanos E eu não consegui Até agora Me envolver Definitivamente Como produto Eu não tenho Atitude comportamental De artista Eu sou uma pessoa Como todos nós Aqui somos Como Alê também Que temos Uma atividade profissional E nós dependemos Porque falamos Com comunicação Nós dependemos De um número maior De pessoas Para nos acompanhar Esse é o nosso Capital É o nosso Sei lá O que a gente precisa É falar Para um número maior De pessoas Se você Se endeusa Por isso Se você se deixa Contaminar Pelo sucesso Porque o sucesso Na verdade Você não tem Você está com É diferente E você precisa Porque é uma Ferramenta sua De trabalho O carpinteiro Precisa dar mão Para ele trabalhar E dar ferramentas Nós precisamos Do público Gente Agora se você Se deixa Envaidecer Por isso Não quero isso Porque tem muito Artista hoje Soninha Estou ficando Muito nervoso Já comecei a ficar Nervoso Agora Pode ficar Mas pode ficar Sabe o que acontece Eu estou vendo Uma geração Que está vindo aí Que não tem interesse Em ser Um bom profissional E entregar Um bom produto Não Quer ser celebridade É isso Boa 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 Isso é uma coisa Isso me desencanta Porque você pode ser célebre Você pode ser uma pessoa Famosa e querida Desde que você entregue Um bom serviço Entregue um bom trabalho Esse é um mundo De servidos e servidores E nós temos que servir Aqueles Que nos Elegem Nós somos aqui Eleitos pelo público Nós temos que dar A nossa parte A nossa contribuição E as pessoas Não pensam assim Olha eu E tem As pessoas que tem Síndrome de Deus Me incomodo E tem outras que tem Síndrome de professor de Deus É pior É pior ainda Deus e livre Existe mesmo É isso Já respondendo Sua piada Eu sempre falo muito Nas entrevistas Que assim Nunca pensei em trabalhar Em televisão Porque era o veículo Que eu menos gostava Justamente Porque A parte artística Da televisão Se coloca sozinha Num pedestal E se sente a nata Da humanidade Essa vaidade Nossa É uma coisa insuportável E ela existe Ainda hoje Desde o tempo Que eu já implicava Com TV Até hoje E agora Acrescentado Disso que o Rony Está falando As pessoas usam A TV só como vitrine Não como um trabalho Como uma vocação Como um produto Que você tenha que entregar Não pensando no público Porque a gente vê Aí a mostra da fazenda O que eles fazem lá dentro Eles não pensam Em nenhum momento Em quem está assistindo É um desrespeito total A esse público Então acho que você está Coberto de razão E agora vem o Instagram Instagram vai virar TV Não Eu digo assim Não Instagram porque agora Eles também se medem Pelas redes sociais Sim A TV aberta Se faltando Pelas redes sociais Mas hoje Se o cara tem Por exemplo 10 milhões de seguidores Já é ator Desculpa Ele passa Nem olha na tua cara Eu tenho 10 milhões de seguidores Então assim E são reais Esses seguidores Eu soube de uma coisa Outro dia Eu sou um dinossauro Eu tenho 78 anos Então eu estou me envolvendo Agora com essa coisa virtual Mas outro dia eu vi Com uma pessoa conhecida As pessoas que fazem parte Do currículo Dos seguidores Sim Mohamed Benin Como pode isso É o sucesso na Arábia Essa pessoa É Arábia Outros lugares Malucos Eu digo Gente Como pode acontecer isso A gente sente Que é uma falsidade Naquilo Claro E me disseram É fácilmente detectar É fácil hoje Detectar Pelo amor de Deus As empresas sabem Não tem curtida Não tem comentários Não engaja Não dá resposta Para os anunciantes Então isso acontece muito Hoje em dia Eles escolhem atores Pela quantidade de seguidores Que você tem nas redes sociais Ou seja O sindicato tem que fazer alguma coisa Seguramente No caso do 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 No começo, nós falamos aqui nesse programa, nós torcíamos, inclusive, para que ela assumisse o programa. E que o Manuel estivesse ao lado dela. Quem ouviu ou ouviu falar outra coisa, está completamente equivocado. Nós torcemos muito pela ida da Patrícia Poeta até o programa. Hoje eu me arrependo de ter falado, coloco o Manuel Soares no estúdio. Porque eu falei, ele vai render muito mais no estúdio do que em rua. Eu prefiro que ele esteja lá comentando todos os assuntos. E foi o que aconteceu. Mas, se a gente voltar um pouco no tempo, a Patrícia Poeta deu indícios de que ela queria um programa para ela. Talvez, eu acho que acabou errando. Não justifica, não justifica de maneira alguma o comportamento da Patrícia no vídeo com o Manuel Soares. Ela simplesmente ignora o Manuel Soares. Mas, eu acho que deveriam ter atendido o pedido inicial dela, dela fazer o programa dela sozinha. Ela só sabe fazer o programa sozinha. Poetando com Patrícia. Mas, por outro lado, como a gente fala aqui também dos bastidores, das fofocas, Nesse momento, o Manuel Soares só cumprimenta quem convém. Eu tenho um informante lá na Globo, que é o Romãozinho. É um espírito. E o Romãozinho me contou que, quando ele entra, ele só cumprimenta quem convém. Você já ouviu falar na etimologia da palavra deslumbre? Não só... É você tirar a luz. Quando a luz te cega. E o que acontece? Você está na televisão, está tudo muito bonito, maravilhoso, você enxerga perfeitamente, você até muda. Quando a luz apaga, você fica cego. E aí você passa pelas pessoas e deixa todo mundo a ver navios. É diz que também a outra... É isso que está acontecendo. E esse mesmo informante também contou aqui para nós, inclusive, que ela também é um horror, assim, que ela passa e não cumprimenta absolutamente ninguém. Mas eu acho, desculpa, só interromper, que os informantes aí estão esquecendo de um detalhe muito importante e que o próprio Lobianco... Presta atenção aí, Lobianco, ver se é isso mesmo, se eu não estou enganada. Você disse, e a gente soube com detalhes dessa história, que houve toda aquela tentativa de dar um golpe e tirar o Manuel da jogada, inclusive com a chantagem sobre a equipe de para que ninguém o cumprimentasse, para que ninguém fosse amigo dele, para que ninguém falasse com ele. E ele teve que enfrentar esse clima, ele enfrentou esse clima. Então, hoje, quando ele vem e só cumprimenta quem interessa, não é só quem interessa, é quem se manteve fiel como amigo, como colega de trabalho, quem se recusou a entrar nesse jogo sujo que estavam fazendo com ele. Então, é uma outra história, gente. Não é questão de ser antipático, agora vai subir a cabeça, porque a pesquisa acabou de sair, a gente só deu como um toque para ele continuar sendo quem ele é até agora. Mas eu acho que ele está reagindo a todo aquele jogo que fizeram, aquela guerra, aquela falta de respeito, eles foram cruéis mesmo com ele. Então, eu acho que é por aí. Fala que sim ou fala que não, porque eu vou ter que fazer mexer. Fala lá. Sim ou não? Só isso que você pode falar. Foi uma consequência, né? Exatamente. Foi uma consequência. É reação e não uma atitude que partiu dele. Mas eu volto aqui já e já. Muita gente vai fazer pergunta ainda para o Rony, ele vai dar muita opinião dele. Manhã do Rony, segunda-feira, nove e meia da manhã, aqui na nossa rede TV. Isso que a gente gosta. Bom, vou voltar aqui. Eu já ia dar o seu recado. Mas já estou voltando aqui para a gente. Rony, você já fez isso. Você está fazendo essa gentileza? Nós vamos perder o cartaz aqui completamente. Cada vez que eu levantar, você vai ter que fazer isso. Mas se eu não fizer isso, eu não me olho no espelho. Perdão. Onde já se viu? Rony, tem acho que mais 12 merchan. Você vai cansar. Ai, que bom que tenha 12 merchan. Que maravilha. Mas é brincadeira, não. Sucesso comercial. Produto bom, que entrega bem, tem 12 merchan. É isso aí. Ai, meu Deus. Alguém mais pode falar. Eu acho uma pena que isso esteja acontecendo há tanto tempo. Porque a gente que é de televisão, a gente sabe que dá para dividir o bife. Claro. A gente sabe que dá para dividir o protagonismo. Gente, se tem duas horas de programa, ou se tem uma hora e meia, ou se tem uma hora de programa, dá para levar um bate-bola muito gostoso para o telespectador. Agora, o que não dá para se sustentar de jeito nenhum é pessoas que não se gostam e que não se falam tendo que falar na televisão e agir como nada tivesse acontecido. Não dá. A lente é lê genuína. A lente é o olho do telespectador. E fora isso, tem o Lobianco contando tudo. Olha, de uma vez por todas, seria muito bom para eles como profissionais e para o público também que eles começassem a falar a mesma língua. Olha, se desentendeu... Ah, não vai rolar. Mas vamos zerar a partir de agora? Vamos zerar a partir de agora? Nós não precisamos ser os melhores amigos de infância. Mas a gente tem um compromisso de levar esse programa para frente. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você sabe qual é o grande problema? Eles não são pelo programa. Eles não são pela atração. Eles são por eles. Ou por ela. Eu acho mais. Então, assim, eu prefiro tirar eles. Ainda, por exemplo, ainda não foi concretizado. Então, vamos falar por ela. Então, eu percebo que ela não é pelo programa. Ela é por ela. Ela. Porque a partir do momento que você deixa de lutar pelo seu programa, que é o seu ganha-pão, na verdade. Você vê, olha, eu estou aqui indo para oito anos, o Tiago também, o Vlad está mais tempo que nós. 22. 22, eu conheci o fone na rede da mulher. Eu acho assim, eu acho que a gente, e vocês podem falar se eu estiver errado, a gente é pelo programa. Não é verdade? A gente espera que eu se enceda, né? Você compra? Eu compro. Eu compro as brigas da Sônia Abrão. Sabe por quê? Porque a gente trabalha em televisão, a gente já sabe que isso aqui é uma máquina, é uma loucura. As crianças ficam, isso aqui cria um fascínio na gente. Tio, como é que você entrou lá? Então, é uma coisa que a gente vai crescendo. A televisão, o tempo passa e a gente continua sentado em casa assistindo televisão. É verdade. É um amor, é um negócio. É um amor, é uma coisa, é uma paixão. Você gosta de fazer aquilo. Eu encontrei gente na faculdade que falava assim, olha, eu lembro que na faculdade você falava que queria trabalhar na televisão, que ia entrevistar artista, inclusive entrevistava a gente. Eu nem lembro, minha memória é fraca. Mas, eu compro, por exemplo, as brigas da Sônia. Por quê? Ah, não, porque você puxa saco, você tem que falar o que ela fala. Se você não falar o que ela não fala, ela não gosta, você... Tem problema de nada. Porque você é louco mesmo. Não, porque eu sou louco, porque eu sei que eu sou louco. Mas, eu vou falar uma coisa. Às vezes, as opiniões, elas... Aqui não chocam de vez em quando. Às vezes batem, às vezes não batem. Mas isso não deixa de eu gostar. De você, de você, de você. Ou deixar de gostar do programa, não tem absolutamente nada a ver. A gente tem que saber separar as coisas. Quando as opiniões coincidem. É lógico. Por exemplo, às vezes é unanimidade. Às vezes não bate direito nenhum. Agora, por exemplo, eu acho que, na verdade, esse programa já, para mim, ele já foi ladeira abaixo. Não tem mais como você recuperar. Não tem mais como você colocar ele na margem, porque ele já afundou. Ah, eu acho que se eles conseguissem falar a mesma língua, dava. Mas o ego e a vaidade de ambos ali... Tem muita fé na humanidade. Nossa, né, Abraão? Olha, já passei por cada uma. Olha, você sabe que teve uma convite, eu te ouvi tanto, porque essa fonte que estava conversando comigo, com o Vlad, né? É o Romãozinho. Pegou e falou assim, ela é uma onça. Eu falei, jura? Ela é brava, né? Perguntei. E falou, não, pena da onça que ainda não engoliu ela. Nossa, que absurdo. Pena da onça que ainda não engoliu a Patrícia. Mas... Para você ver, né? Para você ver, né? Você já sofreu com isso, Rony, com ego e vaidade em televisão? Assim, ai, não, dividir cena. Já passou por algum perrengue? Não, necessariamente, não. Nunca passei por isso, não. A pessoa se sentia ameaçada. Ai, não, é porque o Rony foi. Não, nunca passei por isso. Que bom. O meu começo foi muito complexo. O meu começo foi muito complicado, porque eu sofri uma pressão muito grande por parte de assessorias de artistas, né? E eu ouvia coisas terríveis, né? Esse filhinho de papai, calcinha de veludo, está ocupando o lugar de alguém que precisa. Ninguém precisava mais do que eu. Até porque eu estava sendo... Isso é um assunto muito íntimo, não sei se eu posso falar aqui. Pode, claro. Ninguém está ouvindo. Fala só para a gente. A minha família me preparou para ser o sucessor do negócio deles, que eu detesto, detesto. E eu era cadete da aeronáutica e fui praticamente, sei lá, convencido a sair da escola... Do que se amava. Do cadete, que amava, para ser economista. Coisa que eu continuo detestando e sou. Bom, enfim. De repente, o céu desaba na minha cabeça porque a família me viu, sei lá, de cabelo grande, aquela coisa, na televisão. Onde foi que nós erramos? Esse menino vai jogar o nome da nossa família na lama. Nossa. Criamos uma cobra para nos picar. Aquelas tias velhas, as minhas tias-avós, né? Que ainda estavam na corte no século XIX, sabe? E eu fiquei sem a amizade do pessoal de faculdade, porque na época nós éramos, vamos dizer, da esquerda francesa, só tomávamos champanhe. Ou então da esquerda escocesa, só uísque, 12 anos. Mas, de repente, eu não ia fazer música engajada. O meu texto poderia ser. Mas eu não podia fazer música de cabeludo, rock and roll, onde já se viu. Música inglesa e fiquei numa situação dramática. Vi que eu não tinha para onde ir, não tinha suporte familiar e não tinha mais amizades com o que eu pudesse contar. O que eu fiz? Eu tinha um carro que era o sonho da minha vida. Era um MG Sport, um carro lindo e tal. E meu pai, quando me deu esse carro, ele disse, está aqui. Eu tive febre emocional. Que era o sonho da minha vida, me deu o carro. Ele disse, aprenda uma coisa. A chave está aqui. Comprar geladeira é fácil. Difícil manter ela cheia. Eu não podia sair porque eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina. Eu ganhava salário mínimo trabalhando com a família. Eu tinha até um título. Diretora de junto. Você sabe o que é isso? Nada. Não era nada. Só o título, realmente. Bom, mas, sabe, filho de uma família de recursos e tal. Joguei tudo para o alto, vendi meu carrinho e vim para São Paulo. O que meu bolso permitia? Morar num lugar que na época chamava-se Boca do Lixo. Ali... Meu Deus, Rua Aurora. Rua Aurora, aquelas ruas, né? Enfim, ali... Pegou freitas, tinha uma coisa assim, né? É, Rua Aurora me lembro muito bem da Rua Aurora, porque falavam muito dessa rua. Pegou freitas, é. Ainda falam assim... Melhorou muito. Melhorou. Na minha época, não. É, eu imagino. A Leca virou a Crivolândia. E ali, a Estação da Luz, né? Também tem a Estação da Luz ali. Era mais... Bem mais para lá. É na Avenida São João, que eu morava lá. Ali é centro, centro mesmo. E numa situação dramática, numa situação para a qual eu nunca fui preparado na minha vida, de certa maneira. Doido para atravessar a rua e ir lá no filé do Moraes comer aquele filé desse tamanho, sem poder. Então, era o sanduíche de mortadela, né? Que eu podia... Ou uma coisa que eu amo até hoje. Inclusive, o pão frito com ovo... Com ovo... Pera, o pão francês com ovo frito. Tá. Acostumado aí com minha mãe, na pérgula do Copacabana Palace. Ou então, sei lá, no Lebec Fun, que foi o restaurante que instituiu a alta gastronomia francesa aqui no Brasil. Comendo sanduíche de mortadela na boca, eu estava perseguindo um sonho. E um dia, meu pai apareceu lá no hotelzinho. Meu Deus! E disse, tenho grande orgulho de você. Ah, que bom! Você me demonstrou, não só a mim, mas a família, que esse é um sonho que você persegue e quer realizar. Para começar, vamos sair desse lugar. Eu disse, não. Você pode me dar... Uma grandinha, né? Uma carta de fiança. Uma carta de fiança. Mas eu não quero o seu dinheiro, eu não quero que você pague aluguel nem nada. Fui para um apartamentozinho na Vila Nova Conceição, onde não era ainda a Vila Nova Conceição de hoje. Apartamentozinho simples de dois quartos. Não tinha garagem, não tinha nada. Lutando dessa maneira e alguém dizendo que eu era filhinho de papai, que eu era calcinha de veludo, que estava ocupando o lugar de alguém que precisa. Sabe, foi de uma injustiça isso comigo e eu quis parar. Eu não estou no lugar certo. Eu vou cair fora daqui. E pensei em sair de fato. Em abandonar a carreira mesmo. Pensei no começo. Foi assim, foi muito... A pressão era muito grande. Que os tais empresários... Que empresário não existe, né? Empresário não existe. O que existe é corretor. Corretor. Você está bem, Tiago? Estou bem, tudo jóia. Está com sede? Estou com sede. Vou pegar uma aguinha aqui. Isso, porra. E aí o que acontece? Você não tem empresário, você tem um corretor. E esse corretor o que faz? O Rony está livre no dia 10, tá? Então vamos fechar o show. Era uma coisa maluca assim. Mas onde é que ele está no dia 9? E eu comecei a enlouquecer também com essa atividade. Porque ela é... Não só os empresários dos outros artistas, como os... Na época não tinha muito assessor de imprensa. As gravadoras faziam isso. Sim, faziam isso. Mas o pessoal que trabalhava com esses grandes astros... Nossa, mas me demoliram. E eu fiquei muito desconfortável. Mas atravessei auspiciosamente essa história porque... Virou ídolo. Virou ídolo. Principalmente televisão. Porque é como o Vlad estava falando agora há pouco. Nós fomos inoculados com uma bactéria, Soninha. Chama-se TV Cocos. É uma praga. Não adianta. Você pode tomar o antibiótico que você quiser... Que a bactéria não vai embora. É verdade mesmo. E hoje eu... Essa é a minha... É a minha vida. É a minha vida. Se você junta a sua vida com a sua sobrevivência, você fica melhor ainda. Melhor. Claro. Já pensou? Imagina. Aí é o paraíso, né? Aí é o céu. Todos estamos em tratamento. Você está bem, querido. Tendo joia. Tendo vontade de tossir. É TV Cocos. E eu não gosto de tossir o microfone. Aí eu fico me segurando aqui. Mas perdão você que está assistindo, porque eu também tosso. É normal tossir. Está vendo? Não é um produto. Não é um produto. É uma pessoa. É isso. É isso. Alessandro Lobianco. Daqui a pouco eu sei que você tem uma pergunta para a Rony Vom. É isso mesmo? Me fez umas ontem. Isso mesmo. Então prepare-se que hoje tem mais. Medonhas. Sim. Medonhas. Mas respondi. Sério? Então, gente, prepare-se daqui a pouquinho. E nesse embate de Patrícia Poeta e Manuel Soares, vocês vão ver o que deve acontecer o ano que vem. Bom, vamos voltar aqui para a nossa roda da fofoca. Isso. A gente tem que aprender, viu? É a terceira vez. É a terceira vez. Você vai ver onde vai parar. O diretor diz que são 12. 12 vezes. Não, porque vai de dois em dois. Deve ser umas seis vezes no mínimo. Três. Ótimo, ótimo. Vamos ver. Bom, cadê o Lobiano? Cadê o nosso menino do Rio, que agora é de São Paulo? Você tinha uma pergunta para a Rony Von, que estreia segunda-feira com o Manhã do Rony, às nove da manhã, na nossa Rede TV, é claro. Diga. Tem sensação, né? Ontem, no programa do Chupim, da Rádio Metropolitana, eu toquei num assunto com o Rony Von, que eu acho que foi a primeira vez que ele falou isso sobre algo que aconteceu com ele e com a Hebe. E como o nosso telespectador aqui do A Tarde é Sua tem uma admiração imensa pelos dois, eu vou trucidar o Rony Von fazendo a mesma pergunta para o nosso telespectador, pedindo para ele esclarecer essa história. Ontem, lá na Metropolitana, eu citei que a Hebe era uma pessoa que tinha uma admiração muito grande pelo Rony Von, ele também, isso sempre foi muito recíproco entre os dois, uma amizade muito bonita, mas de repente fizeram, parece que fizeram uma fofoca que a Hebe parou de falar com o Rony Von e ele nem soube o porquê, e isso durou um lapso grande de tempo até ele entender o que estava acontecendo. Então, eu vou te repetir essa pergunta aqui com toda a delicadeza, Rony Von. Que fofoca foi essa aqui para os nossos telespectadores que fizeram para colocar você contra a Hebe? Bom, o que acontece é o seguinte... Que angústia isso! A Hebe era com uma quase mãe minha, eu não dava um passo sem perguntar para ela e estávamos sempre juntos, um na casa do outro e era assim, Sônia, você não tem ideia, Rony, o que você está fazendo com aquela vagaba? Cai fora que essa mulher não vale nada, é batedora de carteira. Sai, você tem dois filhos, não sei o que e tal. E eu estava com uma moça aí de comportamento duvidoso... Que a Hebe tinha razão, depois o tempo mostrou. Tinha, ligou para mim, ligou para mim. E olha, não sei se a sua cabeça é fraca, se você está apaixonado, pega Alessandra e Ronaldo, meus filhos mais velhos, eu era pai com guarda de filhos, vem aqui para casa, eu disse, Abinha, por quê? Você vai ficar aqui, faz uma malinha, vem para cá, porque eu tenho medo que você possa ser... Bom, enfim, seduzido por essa vagaba. Ela falava vagaba. E assim era, nós tínhamos esse tipo de ligação. Bom, um dia eu cometi uma vez um ato que, de certa forma, é passível de ser compreendido. Eu estava namorando uma moça, carioca, era contratado da Globo, da São Livre, e ainda tinha uma rebarba de um negócio da família que sobrou para mim. Sobraram as dívidas, mas de qualquer maneira, lá no Rio. Fui para o Rio. E lá no Rio, de repente, programas de São Paulo. E a Globo liberava para fazer programas de televisão aqui em São Paulo, desde que houvesse... Bom, nunca me proibiram de fazer a Hebe. E eu fui fazer o programa da Hebe na Bandeirantes. Bom, cheguei na Bandeirantes e tal, aquela coisa penumbra. Uma voz, hoje não vai ter o programa da Hebe, Camaro. Gente, uma coisa pavorosa. Ela tinha assinado com SBT. Ah, tá. Foram dizer para a Hebe que eu... Eu fui lá fazer o programa. Sim. Bom, e não estava lá, eu subi para o pessoal da diretoria. Fui cumprimentar todo mundo. Fui cumprimentar todo mundo que eu conheço. Johnny é amigo meu, as pessoas que estavam... Bom, eu fui falar. Eu fui falar com o Lafon, imagina, naquela época ainda. E, batendo papo, aquela coisa, foram contar para a Hebe que eu tinha falado para a diretoria da Bande que ela tinha assinado o contrato com a SBT. Deve ter sido, Soninha, uma pessoa de nossa confiança mútua, um amigo comum. Porque para ela acreditar e não falar mais comigo, sabe? E eu não conseguia falar com ela, não atendia o meu telefonema. Eu fiquei doido, entrei em depressão, passei mal. Foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrorosa. E a vida inteira eu chamei a Hebe de meu melhor amigo, embora ela fosse mulher. Porque era a minha confidente. Enfim. E aí, de repente, ela já vai fazer o meu chão. Pode deixar. E aí, o que acontece? Um dia, eu estou passando pela Marginal, ela estava naquela Mercedes branca dela, aquela enorme, né? Sim. E eu passando do lado dela, e ela abre o vidro, olha para mim e diz, eu amo você. Eu tenho tanto. liguei para ela, expliquei o que aconteceu. Você devia ter me falado, e a Binha, isso que, longe disso, onde já se viu, você não confia no seu amigo e tal. Acabou. Fizemos as pazes. Fizemos as pazes. Ai, graças a Deus. E ontem fez 10 anos que ela partiu. Foi 10 anos. Foi 10 anos que ela partiu. Já, já, a gente continua essa nossa conversa aqui com a Rony. Bom, vamos continuar a nossa conversa. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu falo, eu vou fazer igual a Rony Bom, ele toma a frente. Não é possível. Eu falo, eu vou fazer da frente, e você vai e toma a frente. Eu quero ver isso. Segunda-feira, todo mundo. Nossa, olha, Rony, você vem com o professor, nós estamos em três aqui, vai ser um pega, pega, eu quero que a gente puxa a cadeira, a Sônia vai falar. Quando eu estiver com bronca de mim, poxa, é bem pronto, viu? Eu não sei, o mesmo comportamento que eu tenho, desde que entendo por gente. Não, na boa. Meus filhos são iguais, os dois meninos são iguais. O Ronaldo. O Ronaldo. É desse jeito também? É desse jeito, imagina. O Léo. O Léo também? Também, os dois. Olha aí. Os dois são iguais, são muito formais. Nesse aspecto, sim. Em casa, é enquanto. Você está fazendo sexo três vezes na semana? Felipe! A cara do Léo. Quer responder? Essa é a pior do que a tua, Léo, mas eu vou explicar o que acontece. Eu estava fazendo um programa que, na época da pandemia, todos nós aqui trabalhamos dez vezes mais para ganhar dez vezes menos. O melhor, para não ganhar nada. Porque os nossos amigos comuns, claro, ligam, o Rony, está fazendo uma live aqui mesmo, fazia três, quatro lives por dia, era um horror. A gente não aguentava mais. Você não pode dizer não para um amigo. Não, porque quem não tem amigo não tem nada. É isso. Então, está fazendo aquela... E uma amiga do Rio de Janeiro, a Cidinha Campos. Cidinha Campos. Ela tem um programa de rádio no Rio. Ela ligou para mim, começou a fazer uma entrevista. E a Kika, como é que está? E aí? Você ainda está? Eu disse, olha, me disseram... Eu li numa revista que você estava pegando a Kika três vezes por semana. Eu disse, não, é exagero. Ela disse, como assim? Duas vezes e meia. Ela falou assim, eu não conheço meia transa, meu amigo. Você não tem ideia do que eu recebi de bobagem de... A vida inteira. Porque, olha, uma coisa que eu aprendi, e que talvez valha a pena dizer isso. a Sônia é amiga da minha casa e o irmão dela e a outra irmã, Bernadette. Todo mundo é amigo da minha casa e sabe que eu não estou falando mentira. Eu vivo com a minha metade de laranja, com a minha tampa de panela, com o amor da minha vida. É isso mesmo. Eu sou literalmente ensandecido pela Kika. É um amor gigantesco. Que lindo, né, Kika? Eu sou casados apenas há 37 dias, que as pessoas insistem que são 37 anos. Minha amiga é 56. Existe uma coisa, por exemplo, minha mãe morreu muito cedinho. Minha mãe morreu com 42 anos. Papai casou de novo com uma outra mãe que eu tive. Eu fui órfão duas vezes. E a minha boa drasta, não era uma drasta, a família inteira, era uma conspiração. Porque eu estava separado e tal. E meus filhos, e essa minha segunda mãe, dizia... Aquela carola de duas vezes à missa. Aí um dia chegou e disse, meu filho, você já ouviu falar em química de pele? Eu disse, como é que é, mãe? Você... Não, porque você sabe, a Kika... Eu disse, como assim? Você está sugerindo que eu pegue a Kika, leve para um motel e vê se tem química de pele e ela com o teço na mão. Com o teço. Meu Deus! Eu disse uma coisa absurda. Meus filhos, né? O Ronaldo e a Alessandra, dizendo... Pai, principalmente a Alessandra, namora um pouquinho a Kika. Vocês querem incesto? Isso é incesto. Ela é minha irmã. Muita gente pensava que ela era minha irmã mesmo. Então, amigo de pequenininhos, né? Eu tenho 10 anos a mais do que ela. Ah, a Cristininha vai casar com o Rony. Só que eu casei com 19, com a Aretuza. Ela tinha 9. Sim. Que foi uma grande companheira também, a minha primeira mulher. E aí, de repente, aconteceu o incesto com direito a filho e tudo. Sabe por quê? Porque eles pegaram a Kika e trancaram ela em casa, mostraram a chave. Daqui você não sai nunca mais. Tinham mandado buscar... Tinham mandado buscar as malas dela e tudo. E eu... Tá. Kika, vou te pegar. Bom, e aí nós temos essa química. Olha, vocês podem não acreditar. Eu sou vítima de bullying por isso. Não me incomodo. Eu tenho 78 anos de idade. Ela tem 67. Eu não diria que são três vezes por semana. Mas duas e meia, com certeza. Meia trança continua, né? Você acredita numa coisa dessa? Não pode encostar em mim. É uma coisa maluca. Olha, eu sou um senhor. Eu sou um senhor de idade. Isso não pode acontecer comigo. Pode sim. E é assim. É um exemplo. Dá choque. Dá choque. Chega isso mesmo. Chegou. Meu Deus. Coisa boa, né? Ouvi o Rony falar tudo isso. Olha aqui. Vamos falar de outro assunto. Que se você tem uma coisa... Aliás, se tem uma coisa, né? Que todo mundo ama. É ganhar prêmios. E você pode ganhar um agora mesmo. Com o Rede TV Plus. Você ganha, sim. Produtos incríveis todos os dias. Além de prêmios em dinheiro. E é muito fácil ganhar, gente. Quem é assinante já vai concorrer a uma chapinha agora mesmo, tá? Já vamos colocar o QR Code na tela aí. Já tá aí. Então, abra já a câmera do seu celular. Captura esse QR Code. É só agora. E concorra a uma chapinha que nutre enquanto alisa os seus fios. O Rede TV Plus é, sem dúvida, o festival de prêmios mais querido do Brasil. É o único que, com apenas R$ 5,00, você concorre a prêmios de segunda a segunda. E ainda pode ganhar o carro do futuro. É isso aí. Um Volvo XC60. O SUV da sustentabilidade, da segurança e da economia pode ser seu. São várias formas de pagamento, inclusive PIX. Alguém já saiu premiado hoje. Olha lá, já saiu a chapinha. Então, parabéns para quem ganhou essa chapinha aí. Segunda tem mais. Então, adquira já a sua assinatura. RedeTV Plus ponto com ponto BR. Quanto mais cedo você assinar, mais chances você tem de ganhar. Tá certo? Vai nessa. Olha aqui, voltando, para a gente continuar aí a nossa roda da fofoca. Hoje, com o Rony, vou aqui com a gente, viu? Bom, ele está aquecendo os motores para a estreia que acontece segunda-feira, 9 horas da manhã. E é manhã do Rony mesmo, né? Mas olha, Sonia, eu não escolhi esse nome, não. Isso foi por parte do próprio pessoal da nossa casa. Ah, eu vou brigar, vou brigar. Agora eu quero a tarde da Sônia. Da Sônia, do Vlad, do Tiago, do Felipe. Agora a gente quer assim também. Eu não falei nada. Eu fiquei quietinho na minha. Mas é legal, hein, Rony? Você tem um nome. Eu digo, olha, mas não, por favor, nada de botar meu nome junto no programa, que eu não acho isso, eu não acho isso, sabe? Eu acho pernóstico. Atenderam muito o seu pedido. É, pernóstico e tal. Deu certo, né? Deu certo. Ai, que coisa maluca. Você não quer, Sônia. Ai, eu também, não quero, porque você viu, o Rony falou que não queria. Ai, verdade, não quero, gente. Não quero, pode deixar pra lá. Mas todo mundo diz que é um nome interessante. Ai, bem legal, muito legal. Bom, o que eu falei pra vocês que é duas vezes e meia. Duas vezes e meia. Eu posso até corrigir. A média é uma e meia, vai. Uma vez na semana, duas às vezes. Eu só acredito vendo. Felipe, 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 Felipe. Feliz. Você sabe que a Idade Média, para que você consumasse o casamento, era preciso que essa noite de amor fosse presenciada por espectadores. É, a Idade Média. O pessoal da família assistia. Tinha que assistir, para que você consumasse o casamento. Não seria exatamente esse o caso Mas você está convidado Parabéns sociais Olha lá a minha bonitinha Aquela ali é minha bonitinha Ai, Kika Um beijo Um beijo para você Um beijo para todo mundo Bom fim de semana Eu acho que não tem ideia, meu Deus do céu Essa moça na horizontal é uma loucura Eu já pensei que eu pudesse Tornar público uma coisa dessa É nossa amizade Claro, você está em casa Eu fico depois envergonhado Não vou dormir a noite Você está preparado para os sites de fofoca? Eu acho isso um grande incentivo Tem que se preparar para os sites de fofoca Você contou uma história aqui agora há pouco Já já no site de fofoca vai estar assim Rony Von vai ao extremo Prende a mulher em casa Mostra a chave E entre aspas Não sai daqui Então você aguarde Já já essa manchete O Vlad quando ele faz essas manchetes Costuma sair igualzinho Mas não fui eu que fiz Olha lá a minha bonitinha Olha que coisa Meia sete Se atende a oito Imagina a cara de menininha Então Mas foram meus filhos que trancaram ali em casa Não fui eu Eu sou inocente Mas as manchetes são assim Para você explicar Vocês já brigaram Rony? Já Brigaram por quê? Por exemplo Ah é saudável também Por nada É por bobagem A briga costuma durar 40 segundos Já brigamos sim Já brigamos Mas é tão rápido Uma coisa assim Bobagem Uma coisa que é Não é Passa Passa E seu homem Ela deveria ter Mas não tem Eu vou explicar por quê Isso que eu queria fazer Que eu ia falar Porque a cachoeira Assim Ela era minha melhor amiga Me ajudava a criar meus filhos Me ajudava a matricular As crianças Era minha irmãzona E eu tinha a liberdade com ela De me desabafar Ela era minha confidente Então Kika Ela apaixonada Perdidamente por mim E ela te ouvia Sem saber Ela me ouvia Diz Me arranjava namorada Como é que eu vou Imaginar que essa moça gosta de mim E ela lá Kika Você não sabe Quem eu estou pegando Ai tadinha E ela tadinha Tem que ouvir E eu falava Bom O tempo passa O tempo passou E a cronologia É uma coisa absolutamente inevitável E de repente Essas moças famosas Envelheceram também E ficaram as senhorinhas De aparência discutível E outro dia Apareceu uma Na televisão Ela só fez assim Pegou hein E não dava pra negar Ela sabia de tudo Ela não pode ter ciúme Ela não pode ter ciúme Meu Deus do céu Volta aqui Já tá bom Essa roda da fofoca Abrimos que a Cris É caidinha pelo Rony O que que foi? O que? Ui não 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 Tá bom Tá bom Tá bom Agora deu certo Ai não Não Deu certo Deu certo Ai ai Meu Deus do céu Você descobriu Fala diretor Olha a pobrezinha Olha Meu Deus do céu Que isso Eu tava gravando Você tava gravando Não Eu tava gravando Pro Instagram Com a Alice Que é minha Mas ela caiu Por vontade Sabe o que foi? Esse é o cachorro do meu filho O cachorro do Léo O cachorro do Léo Não é o cachorro do meu filho Meu Deus do céu O cachorro pertencente ao meu filho Isso Isso Derrubou Ela caiu Eu tava comendo amora Olha que beleza Se arrebentou Três milhões de views Três milhões de views Mas você imagina o seguinte Pra você fazer um programa Num canal de Youtube Ah o meu canal Ninguém manda em mim Agora eu faço Eu contesto Tá Mas tem uma produção É como se fosse televisão Sim Demanda tempo Dinheiro Dor de cabeça Enfim Foi quase um ano Eu gostaria de ter ganho Uma moeda de 10 centavos Nada Não ganhou nada 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 E levava Por exemplo Eu tenho uma amiga querida Que todo mundo sabe É uma coisa mais ou menos pública Que é minha amiga De vida De uma vida Que é a Ritinha Ela não faz Não dá entrevista Não vai alugar Sim Ficamos duas horas Batendo papo Jogando conversa Dentro Não fora A Rita ali E eu Sabe todo mundo Ai que maravilha Ela chegou tudo Quando é canto Todo mundo falando Da Ritinha Não monetizou Zero Tudo zero Tudo zero Leva as coisas Tudo Nada Ai eu fui descobrir Fui descobrir Por que razão Essa coisa era Tão pífia Porque a pessoa diz Não Imagina É o futuro Futuro de nada Você tem ideia Quantas Quantos canais De Youtube Tem no Brasil Vocês sabem Não faço Eu procurei saber 33 milhões Sério Ah mas é segmentado Tá É segmentado Tudo bem Na nossa área aqui Que é comunicação Artista Essa coisa Música 1 milhão 1 milhão 860 mil Vai monetizar Quando isso Socorro Socorro A verdade É essa aqui Quando as pessoas falam Não A internet A internet vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Com televisão Não existe isso Os mais velhos Que estão em casa Com certeza Vão se lembrar Aqueles que são cinéfilos Principalmente 1928 Apareceu um filme Chamado The Jazz Singer E esse filme Foi o primeiro filme Falado Com o Al Johnson Cantando Cantando Nossa maravilha Foi um filme Preto e branco Ainda mais Falado O mundo inteiro Acabou a arte Não vai ter mais A expressão corporal Onde já se viu falar Um filme falado Continuou Aí primeiro filme Colorido A Technicolor Colorido Mas se a arte É o preto e branco Onde já se viu Meu Deus do céu Filme colorido Até hoje Quando é um preto e branco É uma coisa meio cult E tal Muito bem Aí veio depois Uma outra história A televisão Ah agora acabou O cinema de vez Porque Você pode ver o filme Que você quiser em casa Exatamente O cinema continua E cada vez mais forte Assim será com televisão A nossa cultura É essa A televisão É a escola Do povo do Brasil É a escola Do nosso povo Então O que nós temos Nós temos aí Um comprometimento sério É nosso dever Levar a informação Essas coisas que eu falei Anteriormente Numa revista Como é o nosso caso aqui Claro que existem Coisas saborosas E as pessoas Têm curiosidade De saber Principalmente nesse mundo Mágico Místico Que é a televisão Olha lá o pequeno príncipe É eu acho linda Essa foto Que legal Então Depois eu falo Vai pro meu chão Você parece o Felipe Mostra a placa Trava Eu já volto aqui Mas sabe o que é Comprometer Não A gente tem A gente tem esse tipo De Olha Deixa eu mandar um beijo Pra Maria Soares De Brasília Distrito Federal Que tá assistindo a gente Parabéns pro Luciano Capron A gente tem um beijo A gente tem um beijo Pra nosso brinquedo assassino Nosso produtor executivo E pra dona Arcanja Rosa Rocha Que é mãe do nosso Luiz Paulo Rocha da Paixão Aqui da nossa equipe também Parabéns pra todos vocês Muito felizes Bom Você ia concluir uma coisa Que a gente não deixou Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer Pra você Tem duas coisas Que eu me orgulho muito na vida A primeira delas É a minha Impecável memória Olha que maravilha A segunda Não me lembro Ela me pegou direitinho Porque eu acho muito linda Essa história de ter memória Eu fico só pedindo a Deus Me dê memória E uma história comprida Nem é comprida É comprida Porque realmente A lucidez é fundamental Sem dúvida alguma Eu acho que isso É mais do que importante A lucidez Na mente de um ser humano Faz com que ele De certa forma Possa se encontrar Com a divindade Meu velho morreu com 99 Nossa Com 99 Lúcido Lúcido Com a festa dele De 100 anos Que maravilha E ele me ensinou Essa história Que você Como ser humano Sua cabeça não vai passar De 25 Só que o corpo Não quer entender isso Tem essa briga É lógico Tem essa briga Mas se está aí Bem garantido Na genética 78 Exatamente Bom No ar Nós vamos para as mensagens Do público Mais antes Lembrando vocês Que segunda-feira Que segunda-feira É dia de estreia De manhã Do Rony Tá Manhã Do Rony Nove horas da manhã Aqui na nossa rede TV Ao vivo Ele lindo Ele é grande Térmido Com astral lá em cima Vai passar Vai passar tanta coisa boa A preocupação É saca do dia seguinte Das eleições Você vai ter o que comentar Vai ter Você sabe que Eu não sei Eles tem uma visão Eles não Os nossos Nossos pares Tem uma visão diferenciada Todo mundo só vai falar disso Que eu coloquei Vai fazer o diferencial Você vai ser alternativa Exatamente Tem isso Exatamente Outra programar Vamos para as nossas mensagens Do dia Ó A gente sempre lê aqui Os internautas Olha o que ela mandou pra você Amora Amora, Klaus É legal Você tem nome Rony Vão Adoro Obrigado De coração Definir tudo Isso não vale uma carreira? Vale Justifica Significa 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 Agora a gente significa Tem o Justifica Pois é O Leandro Machado Entrou no grupo O Atardeção Está ainda mais incrível hoje Com a ilustre visita De Rony Fon Real Que alegria vê-lo E tê-lo na RedeTV Obrigado Leandro É que bonitinho Falou Leandro Tem mais Bora lá Olha só O Fagner Está dizendo o seguinte Os dias da RedeTV Já tem E da RedeTV Já eram perfeitos Agora com o mestre Rony Vão Será melhores ainda Ah meu Deus do céu Na melhor Na melhor Está aqui bonitinho Fagner Não mereço isso Meu velho Obrigado querido Está vendo Está todo mundo te aguardando Com o maior afeto Do mundo É sim Verdade O que mais Tem mais gente Tem a Silvia Verônica Rony meu príncipe A elegância em pessoa Agora que só vai dar RedeTV aqui Sônia Te amo por chamar Ai meu Deus do céu Minha bonitinha Não me deixe tão feliz assim Que eu não mereço Obrigado meu amor Obrigado Muito 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 Tem mais diretor Dá tempo ainda? Claro que tem A Bia Valadão está aí Que alegria saber Que a partir de segunda Teremos Rony De volta à TV aberta Isso Bia estou te esperando Bia não me deixa sozinho não Obrigado querida Não vai estar de jeito nenhum Né Rony Olha queria agradecer muito A sua presença Aqui com a gente Foi maravilhoso Obrigada por você ter vindo Quem tem que agradecer Sou eu Pela oportunidade Pelo seu carinho de sempre Por sua amizade Eu te amo a você Por sua torcida Vou dizer Essa moça torceu tanto por mim Que ela chegou a ficar torta Mas agora ela pode se endireitar Eu amo você meu amor Você sabe disso Você sabe que é correspondido Obrigado querida Obrigado Estamos indo embora Tchau Tchau gente Obrigado 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 Pelo carinho Pela companhia Ótimo final de semana Até segunda Se Deus quiser Olha que gostosinha ali Está vendo? Estou pegando Olha lá